Vê aí como é que tá Clariane, fecha aqui a janela totalmente, por favor Vê o áudio aí, Clarissa Tá meio torto aqui a tela Sim Já tô ao vivo, vê aí Pega um copo d'água lá pra mim, filha, natural Porque pode Tá, tá muito não, não ficou muito em cima Ai, que calor, gente, é do céu que é calor Manda aí, Clarissa, convido o povo Boa tarde, boa tarde, boa noite, bom dia Não sei que hora você tá aí assistindo, né Mas eu quero convidar você a participar comigo dessa live de conhecimento Sobre o movimento da criança interior na vida adulta Como isso atrapalha a gente Como eu sofri com isso, meu Deus do céu Como eu sofri com isso Sabe? Sofri demais Passei praticamente Uma grande parte da minha vida adulta Tendo atenção Tendo Tendo atitudes da criança interior Filha, bota pra lá Tô achando estranho Porque Tipo assim Não Tá bom Tira só o mope dali Esse mope já é praticamente da família, gente É Não tem um dia que ele tenha descanso Acho que tá torto Assim, ó Peraí Ui Acho que agora vai É, agora ficou bom, eu acho E aí, Núbia Como é que tá o enquadramento aí? Fala pra nós Tá bom, né? Agora tá bom Bota um filtrozinho aí, meu Deus Que ninguém merece Um bem simples Um bem simples, é Não gosto de coisa muito espalhafatosa, não Porque Olha só Praticamente outra pessoa Eu não quero me tornar outra pessoa Entendeu? Só quero melhorar, né? A cara, a aparência Essa não Tem uma aí que eu... Não Pelo amor de Deus Vai Vai Esse aí Esse tá bom Tá ótimo Tá bom, tá bom, tá bom Tem um brilhozinho, tá ótimo Não vai mudar Sério que eu tô com a boca grande? Meu Deus Mas tudo bem Então vamos lá, gente Núbia, compartilha essa live Como é que você tá, Núbia? Mandei um áudio pra você lá no privado Depois você me responde lá Não Tem... Tem... É... Tem filtro que transforma a gente praticamente numa drag queen mesmo Pelo amor de Deus Não adianta, gente A gente usa o filtro Né? Pra se sentir confortável pras pessoas Só que quando a gente vai olhar no espelho A gente Vê o que nós realmente somos A pele envelhecida A olheira A olheira Né? Então não adianta a gente colocar um filtro Que vai transformar você em outra pessoa A gente coloca um filtro pra melhorar, né? A estética Né? Eu não sou uma pessoa que vivo maquiada Porque moro no Rio de Janeiro, gente Aqui é muito quente Entendeu? Estamos no alto verão do Rio de Janeiro Então Não vou Botar uma maquiagem pra ficar derretendo Aqui Pra mim não rola Não é muito meu estilo Mas aí a gente bota um filtrozinho Pra melhorar, né? Dar um... Mas não pra... Praticamente virar outra pessoa Então vamos lá, gente Nossa live de hoje Nós vamos continuar falando Sobre o movimento da criança interior Na vida adulta Eu já falei ontem Tem uma live A live de ontem Falei, expliquei Foi uma introdução Né? Eu fui uma pessoa que sofreu muito Porque eu vivia no movimento da criança interior ferida Né? Então eu era extremamente carente Eu tinha uma necessidade gigantesca de aceitação De aprovação Eu tinha uma necessidade de me sentir pertencida Né? A criança, ela precisa se sentir pertencida Ela precisa se sentir parte de uma família Ela precisa se sentir pertencida ao pai, a mãe, ao casal, a família, aos irmãos, os primos E quando a gente cresce nesse movimento de criança interior Ele se torna um adulto que continua buscando lugares ou até mesmo grupos para se sentir pertencido Isso é o movimento da criança interior Por quê? Porque o adulto ele tem convicção da sua vida, da sua história, do seu projeto, do seu propósito Para que que Deus me chamou Entendeu? Então um adulto ele não busca aceitação Ele não busca aprovação Né? E muita gente que está me ouvindo agora Ou que vai assistir a live depois Vai me ouvir e vai dizer Nossa, quanta soberba Querido, você está no movimento da sua criança ferida Nossa, quanta prepotência Você está no movimento da criança ferida Porque esse movimento da criança ferida Ver as pessoas que tem convicção Como soberbo, como arrogante, como prepotente Né? Você concorda comigo? Deixa aí nos comentários Se você foi acionado aí Se te trouxe algum insight Olha como a Pri está falando, bonito Insight Então, gente Eu fui essa pessoa que precisava me sentir pertencida Então pra isso eu me igualava Mesmo sem concordar Mesmo sem gostar Eu pegava forma de falar De pessoas ou de grupos Que eu não gostava Que eu não concordava Mas pra me sentir pertencida Eu fazia que aquele dialeto também se tornasse o meu dialeto Eu ria de brincadeiras e piadas Que eu não achava graça Que era contra aquilo que eu acreditava Mas que pra eu me sentir pertencida Eu ria e concordava Entende? Por quê? Porque a minha criança ferida foi criada muito sozinha Aliás, eu fui uma criança Que fui criada muito sozinha Eu fui criada sem a presença dos meus irmãos mais velhos Porque meus pais viajavam muito Minha mãe não me deixava brincar na rua A questão não é o que é certo ou errado É outro movimento da criança ferida É sempre estar buscando o certo e o errado Mas aí o adulto começa a ter um olhar da vida Da sua história Da história do pai Da história da mãe Da história da sociedade Não mais baseado no certo ou errado Por quê? Certo ou errado tem a ver com crenças, cultura, geografia, gerações Entendeu? Certo ou errado tem a ver com o lugar, com a cultura, com o povo, com a história Eu tenho, tenho atitudes e coisas que eu considero certas e erradas Baseada em quê? Na minha fé A minha fé Aí eu vou chegar pra você e dizer A Bíblia é a verdade absoluta A Bíblia não é a verdade absoluta A Bíblia é a verdade absoluta pra mim Pra mim Se você vem perguntar Priscila e a Bíblia? A Bíblia pra mim é a verdade absoluta Pra mim a Bíblia é um manual de vida Para aqueles que querem dar certo Eu tô certa ou eu tô errada? Talvez pra algumas pessoas não Porque elas não têm a mesma crença que eu tenho Então a criança Ela fica ali discutindo, discutindo E apontando as escolhas dos outros A vida dos outros como certo e errado Baseado nas suas próprias crenças Agora se eu for confrontada na minha fé Eu vou defender a minha fé Com unhas e dentes Mas eu não vou impor a minha fé a ninguém Jesus fez isso? Jesus fez isso Eu te pergunto Se Jesus A maior referência desse livro Fez isso Não fez Então É necessário a gente olhar Pra criança interior Tá? É necessário a gente acolher É necessário a gente ver Essa criança E como? Como Priscila eu vou fazer isso? Participando da jornada Mulheres Adultas Segunda turma Que vai acontecer Dia 25 do 2 Núbia Mulheres Adultas foi bom pra você? Núbia Aliás Está sendo bom Porque é uma jornada De 5 a 6 meses É um compromisso que você vai fazer com você Totalmente gratuito Você vai pagar apenas um valor de 30 reais Que é de ajuda de custo pra alimentação E material didático Que você vai receber a cada encontro Mas O meu serviço Minha voz Está vendo a minha voz? Sabia que falar cansa? Cansa Sabia que abrir portas Pra pessoas entrar dentro da tua casa Porque eu estou abrindo a minha casa Pra você poder vir Sabe? Pra você entrar E usufruir Das bençãos Que estão sobre o céu Da minha casa Porque eu busco isso Isso pago Existe um preço Não é de graça Tá? Eu pago esse preço Mas eu vou te servir Com o meu conhecimento Com a minha casa Com a minha voz Com o meu corpo Porque eu vou te abraçar Gratuitamente O valor de 30 reais É só pra você Pagar a sua alimentação E o material didático Tá bom? Porque Quantas vezes eu ouvi Pessoas falar Dá de graça Aquilo que você recebeu de graça Vaziada em Romanos 8 Mas no mesmo versículo A palavra do Senhor diz Que se você chega em um lugar Em uma cidade Em uma casa E não te receberem Da forma correta Com honras Bate os pés E ó Pega o beco Lavra Fica a mula E não é pra você Então pare de ficar exigindo Das pessoas Algo Que custou muito Custou emocional Custou espiritual Custou mental Porque eu tenho que parar Eu tenho que estudar Eu tenho que ler Aí você quer de graça Não é de graça Alguém pagou o preço E tá na hora de você Aprender a pagar o preço Pela sua vida Pela sua transformação É pela graça Agora se tu falar Não Priscila É pela graça Aí eu concordo com você É pela graça Porque eu poderia estudar Quanto for Se o Senhor Não abrir a minha mente Eu nada Vou aprender Se o Senhor Tira a minha voz Eu não vou poder falar Mas é pela graça Mas não é de graça Então vamos lá Continuando a nossa live O primeiro ponto Que eu quero falar com você Que é o movimento Da criança ferida Que talvez você esteja Ainda Tendo essas atitudes A criança ferida Dinheiro sai Na mesma velocidade Que entra Esse movimento Eu entendo muito bem Desse movimento Porque a minha casa Já foi uma casa De nível de escassez Que vocês não imaginam E nós somos pessoas Trabalhadoras Meu marido é um homem Muito trabalhador Meu marido não é um vagabundo Eu extraí do meu marido Um provedor Eu não trabalho fora Eu não Eu tenho essa benção De não precisar acordar De quatro horas da manhã Para pegar um trem Para pegar um ônibus Para chegar no trabalho Às oito Passar o dia trabalhando Largar às seis da noite Mas chegar em casa às nove Porque o trânsito é imenso Graças a Deus E a mim Que me posicionei Que aprendi a me posicionar Como mulher adulta E quando eu aprendi A me posicionar Como mulher adulta Eu extraí do meu marido Um provedor Então Na minha casa O meu marido É o provedor E cadê Que nada Nada acontecia Gente Cadê o dinheiro Cadê 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 o dinheiro Quantas vezes A gente recebia No dia do outro Sabe Dinheiro Não dava Para nada Não é só Questão de devorador É mentalidade Escassez Mas é também Por conta De atitudes Infantis A criança O mundo da criança É baseado Em prazeres Ela come Ela dorme Ela chora Para limpar a fralda É baseado Nas suas necessidades De sobrevivência O adulto Ele não vive Só pela sobrevivência E muito menos Baseado Em prazeres Aí você recebe Vamos para McDonald's Vamos para A churrascaria Cara Era um tal De churrasco Na minha casa Toda semana Tinha churrasco E o meu marido Adora churrasco E como ele Era o provedor Eu não Poderia dizer Não vai fazer Dinheiro Querendo ou não Ele que administra Ele Que ele que trabalha Ele que ganha Então ele tem o direito De administrar É claro Que eu Tinha a minha parte De Falar As necessidades Da casa Mas Nós Nós Tínhamos um movimento De criança infantil De criança interior Ferida Que queria Curtir Quer curtir Vamos curtir Vamos passear Vamos viver o hoje E amanhã E depois E depois Quantas vezes Eu comi churrasco No dia Aí no outro dia Ainda fica churrasco Mas no outro Eu tinha que comer ovo Tô mentindo Clarice Clarione Porque o importante É viver o momento E isso é um movimento De uma criança ferida Mas por que Isso acontece Hã? Por que que isso acontece? Na jornada Mulheres adultas Você vai entender Por que que você tem Esses movimentos Da criança ferida Eu sou terapeuta Sistêmica E o meu olhar Nunca vai ser Só pro agora O olhar Da terapia Sistêmica Ela é Muito ampla Então nós Olhamos Para a tua história Para a história Dos teus pais A história Dos teus avós Porque provavelmente Ali tem um trauma No teu sistema familiar Tem um trauma Na tua história Tem um trauma Na tua infância Teve algum trauma Que te trouxe Esse movimento De escassez E de Prazeres momentâneos É a mesma coisa O dependente químico O dependente químico Ele está buscando O pai A mãe A pessoa que entra No caminho da dependência química Ele está buscando O pai e a mãe E isso é um movimento Da criança interior Que foi abandonada Que foi rejeitada Que foi Que por acaso O pai ou a mãe Tentou provocar O aborto Né É muito assunto Gente É muita coisa É muito conhecimento É muita coisa Gente É muita coisa É muita coisa Né Então o dinheiro Sai na mesma velocidade Que entra Isso é um movimento Da criança interior Que foi Ferida Eu era Eu tinha uma compulsão Por compras Terrível Eu era consumista Eu já me sujei Não sei quantas vezes No comércio E eu tinha uma compulsão Pro sapato Por quê? Porque eu era Muito pobre Na minha infância Eu passei Eu passei Por muitos traumas De humilhação O que é trauma De humilhação? É uma dor É uma É um trauma É uma dor Causada Por uma situação Onde você foi Envergonhada Onde você foi Humilhada E eu passei muito Por isso Na minha infância E na minha Adolescência Eu só tinha roupa Nova Quando eu ganhava De terceiros Que era usada Então eu já ia Eu toda linda E eu ficava super feliz Porque eu era Inocente E eu ia Toda feliz Pra igreja Com as roupas Velhas Galçadas Mas já era nova Porque ver o dos outros Era nova pra mim Então eu passei Por algumas situações De humilhação E humilhação Traz esse trauma Traumas de humilhação É uma dor Baseado Em você Ser envergonhada Em público Eu até contei Aqui na jornada Eu tinha uma sandália Que na frente Ela era de plástico Aquela sandália Que hoje é tipo Mesiça Mas na frente Ela era de plástico Quando ficava pequena Minha mãe cortava Atrás Pra virar chinelo E cortava na frente Pros dedos passar E era com essa sandália Que eu ficava Que eu andava Então eu lembro De chegar em lugares Onde tava todo mundo Calçadinho Bonitinho E eu com essas sandálias E aquilo ali Eu ficava Envergonhada Eu me sentia muito Eu queria me esconder Me escondia internamente Porque eu me sentia Envergonhada Então isso é um trauma De humilhação E esse trauma Acarretou na minha No meu movimento Na vida adulta De consumismo De querer Uma cura De querer Preencher A minha criança interior Ferida Ai não Agora vamos Eu tenho dinheiro Vamos andar bem vestida Vamos andar bem calçada Vamos comprar todos Os sapatos do mundo Não porque agora Eu tenho dinheiro Nossa passei muita necessidade Agora a gente vai Curtir Não passei muita fome Agora eu como mesmo Como tudo hoje Amanhã eu passo fome De novo Entendeu Dá preferência Coisas fúteis Isso é o movimento Da criança interior Ferida Você precisa Adultecer Adultecer Vem adultecer Com a gente No nosso grupo Terapêutico E espiritual Mulheres adultas Abri a primeira turma E outra gente Só tem quatro vagas Tá Quatro vagas Priscila como eu reservo Essa vaga Fazendo Pix Passando cartão de crédito Eu te mando o link Tá bom Só é quatro vagas Agora Tá Dia 25 do 2 De 10 da manhã Às 4 da tarde Você vai reservar Esses horários Pra você Cuidar de você Você já vai treinar Aí a boazinha Né Ai meu Deus Com quem que eu vou deixar Meus meninos Esses meninos Tem pai Se tiver pai Vai ficar com pai Hum Cadê aquela família Aquela prima Aquela irmã Aquela avó Que se mete tanto Na tua vida Deixa teus meninos Com elas É um dia Ai meu Deus Eu não me separo Dos meus filhos Ô boazinha Vamos começar né A amadurecer Essa boazinha Que não consegue Falar não Pra ninguém Você acarreta Assim Enche de coisa Ela é a salvadora Do casamento Dos filhos Da vida Da história Ela salva todo mundo Ela segura Ela sustenta todo mundo Ela compreende todo mundo Ela entende todo mundo E tá morrendo por dentro Então vamos aproveitar Dia 25 Pra você Dar uma acordada Deixar a boazinha de lado Ser um pouco egoísta E pensar um pouquinho Em você Vamos embora Da preferência Para coisas fúteis Ai gente Eu Fui muito isso Muito, muito, muito Gente Eu fui tudo Tudo que você possa imaginar Tudo que eu estou falando aqui Eu me encaixava Nesse movimento Criança ferida interior Ela tomava conta Do meu presente Entendeu? Mas é claro Mas eu não entendi Eu não sabia Como funcionava isso Eu não sabia Porque eu tinha aquelas atitudes Eu não sabia Porque eu repetia Os mesmos erros Eu não entendia Eu não tinha conhecimento Conhecimento liberta Tudo que está em oculto Será revelado Tudo que está nas trevas Virá para a luz E quando isso acontece Aí sim Você pode Ter Um posicionamento De mudança Enquanto você não tem Um conhecimento Você não pode mudar E Com certeza Mudar Sozinha É muito desafiador Então você vai ter Uma rede de apoio Você vai fazer parte De um grupo De mulheres Que não perdem mais tempo Com mimimi Com mimimi Ai a minha unha em gel Está quebrando Ai menina Os meus cílios Estão caindo Ai menina O meu loiro Tem que ser retocado Nada contra Faça tudo isso Faça tudo isso Mas Que a sua alma Esteja Tão bonita Quanto está O seu exterior Tá Que a sua alma Que as suas atitudes Que a tua vida Esteja Impecável Quanto está O teu exterior Só isso Dá preferência Para coisas Fúteis Gente Vocês já viram Esses memes Das meninas Com as fotos De iphone No espelho E mora Num barraco A geladeira A geladeira Da mulher Está caindo As pedaços Mas Todo mês A unha Está impecável Ela não pode Não Passer A unha Comprar Um alicate Ela mesma Fazer A unha Dela Ela não Pode Não Porque Porque Tem que Tem que Estar Bonita Tem que Estar Para ficar Estragamável Mas a geladeira Está caindo As pedaços Está comprando Mais uma melissa De 400 reais Mas o sofá Está todo furado O gato arranhou O sofá dela Tudo Prioridades Coisas Fúteis Ao invés De Investir Em Coisas Realmente Necessárias Ou Às vezes Tua casa Está tudo ok Tua vida Está tudo ok Está tudo ok Está juntando dinheiro Se alguma coisa Acontecer Como é que está Como é que Tu vai resolver Entendeu Saber O que é melhor Para o seu Cônjuge Eita Meu Deus Mulher Nem te conto Pega mais água Para mim Eu Até pouco tempo Era assim O meu marido Não é crente Meu marido Não caminha comigo Não De jeito nenhum Não Ele frequenta A igreja De vez em quando E eu passei Grande parte Da minha caminhada Da minha jornada Cristã Tentando Salvar 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 Alguém que não Queria ser salvo E como isso é Cansativo Como isso é pesado Eu tentando Mudar Alguém Que não era Da minha alçada Mudar Vou falar Vou falar uma coisa Para você Querida Quando Paulo Fala assim Olha Para as mulheres Que tem o marido Que não são crente Tem uma atitude Tem uma atitude Acho que é 1 Coríntios 7 Não surta Não surta Não sofra Não queira Salvar Quem talvez Nunca Será salvo E eu nem estou falando De céu Ou inferno Porque tem tanta gente Que passa a vida Toda No mundo E nas últimas Se converte A salvação De todos É individual Isso faz parte Do adotecimento É aceitar A escolha De vida Do cônjuge Se não Te traz Perigo de vida Né querida Mas se se traz Te divorcia Cadê aqui Um Olha só Isso aqui É 1 Coríntios 7 16 Você mulher Como sabe Se salvará O seu marido Ou você marido Como sabe Se salvará A sua Como sabe Se salvará A sua mulher Entretanto Cada um Continue vivendo Na condição Que o Senhor Lhe designou E De acordo Com o chamado De Deus E aí Tu vai passar Tua vida Toda Se desgastando Ah porque Eu não salvei Papai Papai Era alcoólatra Papai Era viciado Papai Era prostituto Aí tu casa Querendo salvar O teu marido Já que você Não salvou Papai Tá fazendo sentido Pra você? Se tiver fazendo sentido Pra você Deixa aí Nos comentários Isso é um movimento Da criança Ferida Tentar Mudar O cônjuge Tá? Achar que sabe Tudo Achar que Você Não Seu cônjuge Tente Te obedecer Isso é um movimento Da criança Ferida Da mesma forma Esse outro ponto Buscar o pai E a mãe Maravilhosa No cônjuge Ai eu tive Ai eu tive um pai Maravilhoso Ai eu tive Uma mãe Maravilhosa E eu quero Meu marido Tem que ser assim É pesado Né? É pesado Pro seu marido Sua esposa E é infantil Da sua parte Ai Idealizar Que no marido Ou na esposa Você vai ter A mãe maravilhosa O pai maravilhoso Que você teve Isso É O movimento Da criança Interior Outra Questão Vive Trazendo O passado Para querer Ter sempre Razão Desse jeito Sempre Está trazendo O passado O erro De alguém Para afirmar Quanto Certa Convicta Como você sabe Das coisas Isso é o movimento Da criança Interior Outro Se decepciona Facilmente Com as pessoas E aqui eu encerro Meu Deus do céu Gente O que a gente Mais vê São pessoas Que vêm Para uma religião Esperando Encontrar Pessoas Perfeitas Que nunca Vão errar Como se Ela mesma Fosse Perfeita E nunca Errasse O que a gente Mais vê É adulto Se decepcionando Porque a pessoa Passou no Histório E não interagiu Meu amor Deixa eu te contar Uma história De gente Para mim Assistindo Uma história E é Assim Mas se eu Botar lá Alguma coisinha Para interagir Para dar engajamento O povo Passa direto Amigo de infância Primo Família Companheiros Da igreja É gente Que conviveu Contigo E eu vou Ficar decepcionada E eu vou Ficar triste Porque eu posto Um negócio No story Minha best friend Que vive Falando comigo Conversa comigo Não interage Pelo amor De Deus Gente Vamos Adutecer Pelo amor De Deus Chateadinho Fica Chateadinho Porque o líder Não mandou Um whatsapp No dia que Tu não apareceu Aí se decepciona É no trabalho O chefe Não fez Um elogio Pelo trabalho Pela meta Que alcançou Fica decepcionado Porque não é Reconhecido Meu amor Quem fica buscando Reconhecimento A aprovação E elogio É criança Adulto Quer dinheiro Falei no meu aniversário Tô morrendo De calor aqui Derretendo Falei no meu aniversário Postei no meu aniversário Seis de janeiro Postei no status Não quero textão E não quero Feliz aniversário Eu quero pix E deixei lá meu pix Ganhei uns Três, quatro pix Mas também Ninguém ficou Vim, 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 vim Eu sei Eu sei Quem gosta de mim Gente Eu sei que as pessoas Me admiram Eu sei Eu tô na internet Já faz um tempo Eu tô nesse processo De crescimento pessoal Desenvolvimento pessoal Já faz um tempo E eu sei que tem muita gente E eu sei que tem muita gente aí na internet Que admira Que me tem como exemplo Que me tem como referência Mas no meu aniversário Eu quero textão Eu quero textão Eu até ganhei Eu acho que uns dois textão Lindo Eu até repostei Eu fiquei Nossa Esse textão aqui Meu Deus Mas eu quero é dinheiro Eu quero é pix Eu quero é presente Eu quero é perfume Eu quero uma roupa maravilhosa Eu quero uma bolsa maravilhosa Quem procura elogio É criança Criança que fica fazendo tudo Pra ter elogio de papai De mamãe De professor Aí a criança faz o devezinho Ai a tia Terminei Ai vai ganhar uma estrelinha Eu quero é pix Bebê É igual mulher Com a mentalidade Romantizada Porque ele nunca me deu Um buquê de flores Buquê de flores Mulher Pelo amor de Deus Direciona esse homem Pra uma romanel Direciona esse homem Pra uma santa lula Direciona esse homem Sei lá Pra uma viagem Buquê de flores Meu amor Ai porque ele nunca me deu Uma caixa de bombom Eu não sou princesa da Disney não Minha linda Eu sou mulher da vida real Eu não sou adolescente não Eu sou uma adulta Isso aí vai pra você Que é uma mulher Com mais de 30 anos Solteira ou viúva Ou divorciada Que quer se relacionar Você tem certeza Que tá preparado Pra se relacionar Tá buscando o príncipe Tá buscando o homem romântico Hum Cancei Gente eu tenho 36 anos Mas como eu sou crente Nasci de criar na igreja Eu conheci muita gente Muita gente Muita gente E quantas mulheres casadas Com homens românticos Que era Ai te amo amor Ai meu amor Ai minha linda Minha princesa Ai tão carinhoso Nem vou falar a palavra carinhoso Que isso aí Tudo bem Tá Beleza Ai fala Ai eu não aguento mais Ele não trabalha Ai meu Deus Ele não age Ele não toma uma atitude Sabe E a maioria dessas mulheres Eu observava Era casado com homens românticos Homens românticos Mas homens sem atitudes Homens que não eram provedor O meu marido não é romântico Nunca me deu um buquê de flores Dezenove anos juntos Nunca me deu Não tô dizendo gente Que de vez em quando O homem não pode fazer isso Pode gente Pode 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 tudo É os seus termos Seu relacionamento Suas regras Seus termos Entendeu Mas pelo amor de Deus Meu marido nunca me deu Um buquê de flores Ele já me deu chocolate Presente Presente Dia da irmã Dia da irmã Sabe Você acredita que eu nunca saí Pra comemorar um aniversário de casamento E eu entrei em crise Eu passei por uma crise Em uma época Gente Eu ficava revoltada Porque esse homem Não tava nem aí Pro nosso aniversário de casamento Aliás Ele não gostava de aniversário nenhum Aniversário dele Ele odiava Eu entrei em uma crise Fiquei revoltada Até que um dia Eu comecei a observar Os casais Os casais instagramáveis Se separando Se divorciando Parando na delegacia Meu casamento Não é o casamento perfeito Não Meu casamento é problemático É problemático Mas vou te falar Viu É uns casamentos Fake que a gente Que a gente vê na internet Que eu vou te contar Nessa minha trajetória De 19 anos de casado Que eu já vi de casamentos Que eu nunca imaginei Que iria acabar Acabando Casamentos romantizados Casamentos estragamáveis Mas sem resiliência Nenhuma Sem raiz Casais que se separam Por qualquer coisa Eu tenho Uma Séria Eu tenho uma séria Como é que se fala? Não é crise Mas isso mexe muito comigo Quando eu vejo casais Se separando E eu fico Gente Como que se separa Tão rápido E tão fácil Será que a gente Está falando de família? Sabe? De duas pessoas Que se unem E tem filhos Será que as pessoas Não compreendem A bagunça Que causa No sistema familiar A formação De várias famílias De ramificações De várias famílias Nunca ouviram falar Da história de Jacob E as mulher dele E aqueles filhos Todinho O drama Que foi Os problemas Que aquela família Tinha Abraão só teve Dois filhos Com mulheres Diferentes E até hoje Até hoje Os descendentes De Isaac E Ismael Se odeiam Que é Israel E os árabes Se odeiam Você tem noção Da bagunça Que causa Mistura De famílias De histórias Ramificações De casamentos De primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto De filhos Não tem A criança Interior Ela desiste Com facilidade A criança Ferida Ela desiste Com facilidade Se você é mulher E tem a partir De 15 anos De idade Eu quero convidar Você Para a nossa Jornada Mulheres Adultas Que vai acontecer Dia 25 Dois Eu vou estar Liderando Esse grupo Mais um grupo Para a glória De Deus Né Vamos tratar De vários Assuntos Espirituais Ok Eu estou falando Muito da criança Interior Porque é uma área Que a gente Trabalha muito Que foi a área Que Deus Trabalhou muito Na minha vida Na cura Dessa criança Ferida E como ela Atrapalhava O projeto De Deus Na minha vida Tá Dia 25 30 reais Apenas Ajuda de custo Para alimentação Material didático No término Da jornada Aliás No término De cada encontro Todo mês Você vai estar Recebendo Uma receita De floral De baque Gente Isso aqui É tudo de bom Quem já fez Tratamento Com floras de baque Sabe como Floras de baque É maravilhoso E o floras de baque Ele trata As emoções A personalidade Né Fiz o preenchimento Hoje Das receitas Das meninas Da primeira turma E vou mandar Então se você quiser Participar Comigo Você Primeiro romper Seu Vai ser Um romper Emocional De escassez De escassez Porque eu sei Que tem Para algumas mulheres Trinta reais Tem um peso De trezentos reais Isso É emocional Né Eu sei bem Eu entendo Eu sei Que para você Trinta reais É um peso Financeiro Muito grande E esse vai ser O primeiro romper Que você vai fazer Né É você Praticar O merecimento E esse romper Emocional Financeiro Vai romper Também Com A síndrome Da Boazinha E da Guerreira Que não pode tirar Um dia Para cuidar Das emoções Não pode passar Um dia fora Morre Para tu ver Se todo mundo Não dá um jeito De sobreviver Sem você Morre Desenvolve Uma doença Fica no hospital Para tu ver Se todo mundo Não vai aprender A viver Sem você Vamos romper Com essa síndrome Da Boazinha Da Mulher Guerreira Da Mulher Guerreira Ela não pode Tirar trinta reais Para ela Porque senão Vai 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 tirar Da feira Dos meninos Do marido A Mulher Guerreira Que não pode passar Um dia Fora de casa A Mulher Sábia Que edifica Tanta casa Que o teu marido Trata como lixo Porque tu não tira Um dia Para tu Porque tu é submissa E obediente A Mulher A Mulher guerreira A Mulher submissa Boazinha A Mulher Sábia Pois meu amor Quanto mais Eu me posiciono Mais o homem Que eu tenho Dentro da minha casa Se torna um homem Apaixonado Pode ser que um dia Que eu 60 Sinto muito honrada Porque eu só tenho convicção Daquilo que a terapia sistêmica Me ensina Eu sou o sonho Das minhas ancestrais Eu sou o sonho Das mulheres Que vieram Antes de mim E não tiveram acesso Ao conhecimento Que eu tenho Aos cursos Que eu faço Não tiveram acesso A internet Não tiveram acesso A livros Não tiveram acesso A mentoria E mesmo assim Com dor Com sangue Elas prepararam O caminho pra mim Eu honro As mulheres Que vieram Antes de mim E como eu honro Sendo A mulher Que elas Não puderam ser Me tornando Uma mulher Que honra A história Das mulheres Que vieram Antes de mim Gratidão Vó Gratidão Mãe Mas eu decidi Fazer diferente Gratidão A todas as mulheres Que vieram Antes de mim Que apanharam Dos seus maridos Que suportaram Tantos abusos Adulterios Filho fora do casamento Que suportaram Tanto Pra ser guerreira Pra ser boazinha Pra ser sábia Gratidão Vocês prepararam O caminho Pra mim Mas eu decidi Viver uma história Diferente Eu deixo com vocês Tudo que é de vocês E tomo pra mim O novo de Deus Ô glória Faz sentido Pra tu mulher Então vem te bora Quatro vagas Quatro vagas É o que eu tenho Tá Fez pixe Reservou Vamos orar Eu sou crente Entendeu Eu sou crente Sou intercessora Então nós vamos Terminar Orando Pai eu quero te agradecer Por mais uma oportunidade De estar aqui Obrigada pela internet Obrigada pelo meu celular Obrigada pelo meu marido Que É um provedor Obrigada pelo meu marido Que me deu o celular Senhor Obrigada Senhor Porque o Senhor Tem Dado sabedoria E me dê sabedoria Senhor Pra alcançar essas vidas Alcançar essas mulheres Sem rebelião Sem ódio Sem feminismo Senhor Em nome do teu filho Amado Jesus Cristo Pai eu te peço Cura Senhor O sistema De cada mulher Que vai entrar Nessa live Pai Em nome do teu filho Amado Jesus Cristo Eu tomo posse De todas as bênçãos Que o Senhor Já preparou Pra mim Eu tomo posse Da prosperidade Da libertação Mental E espiritual Me dê força Senhor E eu já quero Colocar diante de ti O dia 25 Jesus de Nazaré O Senhor Que é o Homem Mais amável Mas mais Confrontador Da história Esteja conosco No dia 25 E visita Cada mulher Que assistiu Essa live Senhor Desamarra Todas as amarras Mentais Espirituais E físicas Em nome De Jesus Amém Beijo Pra você E compartilha Essa live Se você quiser É claro Se você quiser